A Agência do Banco do Povo de Rolim de Moura passou a atender a partir desta segunda-feira no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura, anexo ao prédio da Prefeitura na Avenida João Pessoa Centro. A proposta do banco é ofertar empréstimos ao povo e tem a finalidade de fomentar o microcrédito. Trabalhador autônomo tem acesso ao crédito. Basta procurar a agência munida de documentos e passar pela aprovação de avaliação de crédito. A gente trabalhava no Cine desde 2007, que eu trabalho com o banco, fazendo financiamento. Aí, com a mudança do Cine para o Shopping Cidadão, aí houve essa migração para a Secretaria de Agricultura, onde eu vim procurar o vereador Wender. E, junto com ele, a gente veio e conversou com o secretário. Aí, ele arrumou esse espaço para a gente. Quero que eu te agradecer pela parceria que ele teve. O Banco do Povo é um gerenciador de oportunidades para pequenos negócios, tanto na área urbana quanto na área rural. E, também, trabalhamos com crédito para consumo, que seria um crédito pessoal, no caso. Eu atendo vários trabalhadores, no caso, rural. Tenho bastante clientes rurais. Mas, com a vinda aqui para a Secretaria, eu creio que vai ficar mais perto do produtor. Onde eu posso atender mais produtor, no caso. O Banco do Povo é um gerenciador de oportunidades mesmo. O crédito é um crédito que não tem muita burocracia para ser feito. A gente só pede documentação pessoal mesmo. Os créditos que a gente trabalha são nos valores de R$ 2 a R$ 30 mil. Nas renovações, o cliente faz o primeiro crédito. Nas renovações dele, ele pode chegar até o valor máximo, que é R$ 30 mil. Esse crédito é feito em duas formas. Ele é feito no crédito individual, que seria cliente e avalista, ou o crédito grupo. A gente fala que o grupo seria, no mínimo, três pessoas. E uma é avalista da outra.